Olá, começo o 3 e 1, idealizado pela coordenadoria de TV e rádio do Superior Tribunal de Justiça. E eu, Samanta Peçanha, estou aqui com as minhas colegas jornalistas Kátia Gomes e Fátima Ochoa para conversar com mais uma mulher brilhante. E é o seguinte, viu? Ela é baiana, baiana retada de Salvador. Entre os cargos assumidos foi procuradora da República e juíza federal, a primeira desembargadora a compor o TRF1 e também a primeira mulher a integrar aqui o Superior Tribunal de Justiça. A nossa convidada foi a primeira Corregedora Nacional de Justiça do CNJ e atuou como diretora-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados em FAM. Então fica com a gente para conhecer essa história inspiradora. Nossa convidada é a ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon, que já está aqui conosco. Ministra, muito bem-vinda ao 3 e 1. Bem-vinda, ministra. Bem-vinda, ministra. Muito obrigada por me receberem com tanta fidalguia, com tanta gentileza. É um prazer muito grande a voltar a uma casa onde eu estive por 15 anos. Com certeza. E o prazer é todo nosso. E já para começarmos, são mais de 30 anos de magistratura. A senhora imaginou chegar aonde chegou? Nunca. Eu levei muito tempo que todas as vezes que eu entrava aqui no STJ, que eu ia chegando na garagem, eu dizia o seguinte, eu nunca pensei em estar aqui e ver na parede a ministra Eliana Calmon, porque eu sempre fui muito disciplinada, mas uma pessoa muito direta nas minhas colocações, nos meus argumentos, e eu sempre fui muito crítica do Poder Judiciário. Eu sempre fui magistrada por vocação, e eu não aceitava muitas coisas do Judiciário. E fazia muitas críticas. E ninguém acreditava que eu pudesse chegar a um patamar maior em razão dessas críticas. Mas eu acho que eu cheguei exatamente pelas críticas. Vamos fazer um pouquinho essa trajetória, até a chegada aqui ao STJ nesse ápice. A senhora já declarou em entrevistas que, enfim, por volta dos 18 anos, na época da faculdade, já participou de passeata contra o sistema, correu da polícia e lutou a favor da democracia. Me fez inveja, porque eu adoraria estar nesse movimento também. Então, como é que foi viver naquela época, essa época tão dramática, um momento tão dramático do país? Na realidade, a minha geração foi uma geração que sofreu tudo com o regime da ditadura. Porque eu entrei na faculdade em 1964. Eu fiz vestibular e, no primeiro ano que eu estava já cursando a faculdade, a faculdade foi fechada. E, quando eu saí da faculdade, terminei o curso, em 1968, foi exatamente o ano de muita revolução no mundo inteiro. Eu lembro que, em Paris, houve aquela fusoê com os estudantes universitários, no Brasil também. E, durante o curso, principalmente nos dois últimos anos de faculdade, 67, 68, foi um ano muito atribulado. E foi um ano em que eu comecei a ter mais convivência com o pessoal do diretório acadêmico. Eu comecei, primeiro, trabalhando lá. Eu sempre fui muito inquieta e muito trabalhadora também. De forma que eu ia para o diretório para fazer panfletos, para fazer cartas e para fazer programas para serem vendidos os programas aos estudantes, os programas das diversas disciplinas, para, assim, nós termos um dinheirinho. E eu trabalhava no diretório por isso. E terminei me ligando muito ao pessoal da política de diretório. E comecei a sair com eles. E comecei a ir para as parciatas. E o meu pai avisava, olha, eu tenho conhecimento que a polícia vai chegar aos estudantes e tal. E eu saía e ia para a residência universitária e tal. E corri muito da polícia. É um conformismo ali, um conformismo contra o sistema. Não nos conformávamos. De vermos a nossa faculdade cerceada, onde tinha, inclusive, pessoas do exército dentro da sala de aula. Isso nós não nos conformávamos. E muitos estudantes, nossos colegas, foram presos e não voltaram mais. Isso tudo era uma maneira de nós protestarmos. Depois que a senhora passou por tudo isso, a senhora se formou, se tornou a primeira procuradora mulher da República do Norte e Nordeste do país durante a ditadura. Foram, assim, muitos desafios durante os cinco anos que a senhora esteve no cargo? Muitas intempérias, muitas dificuldades. Porque, em primeiro lugar, eu fui ser procuradora da República em Pernambuco. E, em Pernambuco, a sociedade ainda é muito machista. De forma que, quando eu cheguei como procuradora da República, e que eu chegava mais cedo e me sentava no lugar que me era indicado, que era a direita do juiz, na mesa do juiz, eu me sentava à direita. Os advogados chegavam e diziam assim, a senhora é escrivã? Eu dizia, não. Eu sou procuradora da República. Ora, na época, eu tinha o quê? Eu tinha 29 anos, né? Era magra, dos cabelos compridos. Tinha o lustro da mocidade. De forma que era, assim, uma mulher interessante. E eles não aceitavam. Porque, na época, uma mulher mais intelectualizada era uma mulher mais velha, mais circunspecta, né? E que usava óculos com cocôzinho, né? Bem tradicional. A senhora era moderna para a época. Então, eu, de cabelo comprido... Fugia dos padrões. E, assim, com a roupa muito jovial, eles achavam aquilo impressionantíssimo, né? Foi o primeiro impacto que eu tive, foi esse. Aí, depois, eu vim transferida para aqui, para o Distrito Federal. Eu tenho da procuradoria as melhores lembranças. Porque eu tive dois procuradores da República que foram absolutamente condescendentes comigo, corretos, entendiam perfeitamente o meu posicionamento técnico. Mantendo intactas as suas verdades. E que bom para todos nós, povo brasileiro, que a senhora não voltou para a procuradoria. E chegou aqui ao STJ em 99. Um grande percurso, deixou marcas boas, trazendo marcas boas aqui para o STJ. Mas a senhora foi a primeira ministra aqui do Tribunal da Cidadania. Essa foto aí da posse, essa foto aqui do Tribunal da Posse. Essa história é bem interessante. Como foi essa receptividade, então? Eu já estava muito aborrecida lá no tribunal da primeira região. Havia começado muita desavença, muita coisa. E eu disse o seguinte, eu vou me aposentar. Vou me aposentar. Mas antes de me aposentar, eu vou tentar fazer uma incursão política. Todo mundo diz que eles não votam em mulher. Eu não posso saber se eu não me candidatar. E aí eu disse assim, pois eu vou me candidatar. E me candidatei. Aí todos deram muita risada. Meus colegas davam muita risada. E diziam assim, é que você vai se candidatar aí a uma vaga no STJ? Eu disse, vou. Eu te disse, teve um que era meu colega de turma. E me disse assim, olha, para Deus, nada é impossível. Eu acho que você tem que candidatar. Mas eu tive um apoio de uma meia dúzia de ministros aqui, muito interessante. Inclusive, um fato que eu acho bem interessante contar. Era um ministro José de Jesus. O ministro José de Jesus era um ministro já de idade. E muito tradicional, e muito circunspecto e tal. E ele me disse, um dia que eu vim em uma solenidade aqui, ele me disse, minha filha, está na hora de você começar a pensar em vir para cá. Então, eu disse assim, ministro, eles vão me querer aqui do jeito que eu sou. Ele me disse assim, se eles querem, eu não sei. Mas está precisando de um Eliana Calmo aqui dentro. Ele me disse isso. Aí eu fiquei animada. Eu disse, bem, eu não sou uma estranha noninho. E aí eu me candidatei. E na primeira candidatura, que eles riram muito, pois eu já entrei na lista e saí na lista. É isso. E teve alguma decisão aqui do STJ que marcou a sua carreira, ministra? Algumas decisões foram realmente muito assim. Algumas comoventes, outras muito difíceis. Eu tive momentos muito difíceis aqui, porque eu tive muitas operações policiais na Corte Especial. Eu tive a Operação Navalha, uma outra operação, a Operação Octopos, que também foi uma operação difícil, que estava emprenhada na Operação Navalha. E tive uma em Rondônia, que foi uma operação dificílima, que eu tive de prender o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Contas. Os três eu tive de prender. Foi um escândalo, porque nunca tinha acontecido mandado de prisão saído do STJ. Foi a primeira vez que saiu esse mandado de prisão. A secretária da Corte Especial não sabia nem como é que fazia. Esse mandado de prisão foram feitos no meu gabinete. Foi um escândalo aqui. Isso me marcou muito, muito, porque eu tive medo, eu tive preocupação, fiquei a noite toda sem dormir e coisas assim me desgastaram muito. Mesmo a senhora sendo uma mulher corajosa e de fibra. Não, uma mulher que é uma louca, uma louca, mandar prender essa gente toda e tal. Mas a senhora sentiu medo? Mas eu tinha a convicção do que eu estava fazendo e muita segurança. Mas a senhora acredita que, além do jeito da senhora ser uma mulher de fibra e se colocar mesmo e falar o que a senhora pensa, a senhora acredita que isso também pode ser pelo fato da senhora ser mulher numa casa com vários homens? Não, eu, olha, eu sempre digo isso. Às vezes as pessoas acham que eu estou querendo fazer média. Não é. Na realidade, eu me acostumei a ser vista como uma mulher diferente. Porque era uma mulher muito independente e tal. E eu nunca daria importância a isso. De forma que alguns preconceitos que eu tive, eu não dei importância. Eu não fiquei focado nesse mimimi. Eu ia seguindo adiante, dava risada e ia colocando as coisas nos seus devidos lugares. E isso me valeu muito. Porque eu nunca perdi tempo com esse negócio de mulher. Ah, fulano não gosta de mim porque eu sou mulher. Acha que eu não posso fazer porque eu sou mulher. Eu faço e acabou-se. E ele que engrou. E deu certo. Deu certo tudo. Eu só vou contar isso porque eu acho isso engraçado. Porque eu estava no regional. Eu não era ainda aqui, não. Eu estava no regional. Convidaram um professor, um professor de Portugal, para vir aqui nos dar umas aulas e tal. E aí, resolveram fazer um almoço para o professor. Um almoço, um jantar. E na sala de lanche, eu estou vendo, conversando e tal, que iam fazer, não sei o quê. E resolveram fazer um jantar. Vamos levar para uma churrascaria e tal, parará. Tudo muito bem. Ninguém falou nada comigo. E eu estou vendo lá a programação toda. Vamos levar nossas mulheres? Não, não vamos levar. Só homem, só homem. Então, tudo bem. Eu chamei meu motorista e disse assim, fique de olho para saber onde é e qual é o horário desse jantar. Porque eu não vou perder esse jantar, é isso, né? E aí, na hora, eu disse, vamos lá. E quando já estavam todos lá, eu aí cheguei. Chegada triunfal. Você veio? Eu disse, ao que me consta, é o tribunal que está oferecendo. Eu faço parte do tribunal. Eu não sou casada com nenhum de vocês. Vocês resolveram não trazer as mulheres de vocês porque vocês não quiseram. Agora, a mim, eu estou aqui. Acharam engraçadíssimo. Deram risada. Sentaram na mesa comigo e ficaram. Você quer vinho? Você quer isso? Você é aquilo? Na maior amizade. Fui super bem tratada. E assim, eu ia pisando em todos os preconceitos. A senhora também foi Corregedora Nacional de Justiça do CNJ entre 2010 e 2012. Conta para a gente como é que foi esse período. Um período difícil, mas extremamente rico e que me deu muita satisfação. Aliás, eu estou já providenciando escrever alguma coisa desse período, onde nós tivemos essa vivência. Era o cargo que eu mais ambicionava dentro do tribunal. E, coincidentemente, na ocasião, eu podia escolher ser do eleitoral ou ser Corregedora. E todo mundo achava que eu ia querer ir para o eleitoral, porque o eleitoral, inclusive, você praticamente dobrava o salário. Eu tinha muito mais dinheiro. Mas o dinheiro nunca foi à minha praia, né? E aí, eu aceitei ser Corregedora. Mas ela é muito rigorosa, ela é muito crítica, por exemplo, se eu quebre, né? E aí, o pessoal diz, não, mas a antiguidade tem de ser obedecida, tem de ser ela e tal. E eles me elegeram Corregedora. A senhora é um ser humano político apartidarista. Mas, tem aí um parêntese, aí a senhora foi candidata também ao Senado. Então, assim, como foi essa sua vivência política partidarista diante de tantas funções já ocupadas? Foi bem interessante. Pelo seguinte, eu estava muito tocada com tudo o que nós aprendemos na Lava Jato. Eu acompanho a Lava Jato para e passo. Então, os italianos que trabalharam na Operação Mãos Limpas, quando vinham ao Brasil, eles sempre diziam o seguinte, olha, vocês tomem cuidado com esta operação, essa operação está grande demais, vocês estão avançando demais. E nós cometemos esse erro, porque corrupção não se combate com o judiciário. O judiciário, ele cuida das consequências da corrupção. Se combate a corrupção com política. E eu pensei muito, eu disse assim, se eu for deputada, eu não vou ter espaço para falar, porque são muitos os deputados. Mas, se eu conseguisse ser senadora, eu teria um espaço para falar. E eu queria defender a magistratura, principalmente a magistratura, porque eu dizia o seguinte, não tem ninguém que conheça o judiciário, como eu conheço, dentro do Congresso Nacional. Se falava muito de arrumar, fazer nova reforma do judiciário, mas não sabiam fazer. Eu quero isso, eu vou para lá para fazer isso. Mas aí a minha experiência foi uma experiência muito rica. Eu não me arrependo de jeito nenhum. E a senhora foi precursora em toda a sua trajetória. Procuradora da República, desembargadora federal, ministra e, como a senhora falou, Corregedora Nacional de Justiça. O que a senhora acredita que ainda falta, ministra, para que isso seja algo mais trivial, como acontece no caso dos homens? Os homens, quando assumem esses tipos de cargos, cargos de tomadas de decisão de poder, não é algo tão notório. Então, o que está faltando ainda para que isso seja trivial também com as mulheres? Eu acho o seguinte, a gente fazer o que gosta e o que acredita é muito importante. Então, assim, a gente pode dizer que uma parte da fórmula de termos mais mulheres à frente, não só no judiciário, mas também na política, primeiro é fazer o que gosta, pelo que a senhora colocou. E se posicionar também, pelo que eu entendi do discurso da senhora. Manter íntegras as verdades que cada um tem. Mas tem algum outro ponto também que a gente possa citar aqui para a gente ter mais a participação feminina no judiciário e na política? Porque, muitas vezes, a gente se sente abafada. Tem. O que eu notei, eu acho que isso está terminando um pouco. Eu tenho de relatar aquilo que eu vivenciei. O que eu achava? As mulheres muito tímidas. As mulheres não tinham coragem de se candidatar. Até o medo um pouco do ridículo, medo de ficarem queimadas e não poderem ter chance novamente. Você tem de ter coragem para enfrentar. Agora, enfrentar com boas razões, com o pé no chão e tal, não é sair feito uma louca. Então, isso eu sempre tive. Eu sempre fui uma mulher muito disciplinada. Muito disciplinada. E trabalhei muito. O trabalho, para mim, era o meu pistolão. Então, todo lugar, mesmo quem não gostava de medicina, mas a gente não pode deixar de reconhecer que ela trabalha muito. Então, já amenizava, entendeu? De forma que isso foi muito bom. E a outra coisa que eu acho é... A mulher sempre tem uma ideia de ser uma coisa, parecer outra. E eu sempre fui muito autêntica. Muito autêntica. Muito autêntica. Por exemplo, se dizia muito que mulher não vai para a cozinha, mulher intelectual não vai para a cozinha. E o que é que eu fiz? Eu lancei um livro de receita de bolo. E estou com ele. Mas sei. Segura a sociedade. Amando o nome. O nome, assim. E você não tem o último. Por quê? Depois que eu deixei de ser juíza, depois que eu me aposentei, eu lancei o livro que, na capa, tem a minha fotografia. Enquanto eu fui magistrada, eu não podia fazer. Mas são receitas especiais, que foi um trocadilho que nós fizemos. É. Maravilhoso. É. Porque o livro era... O livro era outro nome, né? Começou em 1995, inclusive, né? Receitas para Mulheres Modernas. Modernas. Adorei o título, adorei o nome. Inclusive, aqui, já até marquei aqui uma receitinha. Qual? Quando eu cheguei no STJ, eu dei para os meus funcionários, assim. Eu quero mudar o nome deste livro. E eu não sei como é que eu vou botar. Como é que vocês acham? Aí, eu fiz um concurso entre os meus funcionários. E um funcionário que eu tinha, Augusto. Augusto disse... Ah, estavam botando aí um tanto nome esquisito. Eu botava, eram receitas especiais e escrevia RESP. Ah, eu adorei. A ideia não foi minha. A ideia foi desse funcionário meu, chamado Augusto, né? E aí, nós botamos. Muito bem colocada a ideia. Foi um sucesso. Várias edições já, né? Atualizações, incrementos e cindidas. Ah, décima primeira edição. Nossa, muito bacana. Já e tal. E aí, depois que eu me aposentei, eu me aposentei em 2013, dezembro de 2013, eu, então, lancei uma receita, uma edição, eu na capa, fotografia. Mas a senhora se aposentou. A senhora sente falta do dia a dia de magistrado? Não vai ser o Tzins falta nada, seu xoxê de trabalho, minha filha. Tronto em tempo. A droga da magistratura pela beca da advocacia. Exatamente. Exatamente. E ministrei hoje a sua rotina. A senhora continua advogando, faz palestras, professora, autora de obras jurídicas. E culinária, culinária. E culinária. É um pouquinho para a gente hoje. Meu filho diz que, meu filho fica desesperado. Você pensa que você tem 15 anos mesmo, mas não tem 15 anos. Não é possível. E eu fiquei, durante três anos, eu fiquei, até a Covid, o problema da Covid, eu fiquei como palestrante, passeando. Toda semana eu viajava por todos os estados. Como é que a senhora conseguia conciliar tudo isso e ainda consegue conciliar tudo isso com a família, né? Porque tem que dar atenção à família. A senhora tem o seu filho, também tem um netinho chamado Miguel. Tem outro netinho aqui? É outro netinho aqui? O menorzinho aqui? Miguel e o Bernardo. Para não ficarem com ciúmes, tá? A tua tia está falando de tudo. Como é que a senhora concilia, então, com a atenção à família? Eu fui uma avó que eu fui uma avó, assim, muito rápida enquanto eu estive no SCJ. Quando eu tive minha atividade, porque eu não dava muita atenção. Embora eu, em todos os meus momentos, eu fizesse isso, não é? Por exemplo, Miguel frequentou muito aqui o STJ. Ele vinha para ficar comigo e tal. Quando eu não tinha sessão, ele ficava brincando, desenhando no gabinete. Nesses momentos, eu sempre atendi muito. Mas o Bernardo, ele foi muito pouco. Ele teve muito pouco avó, porque ele nasceu exatamente quando eu era a corregedora. Então, foi um trabalho pesadíssimo. E, ministra, ouvindo toda a sua trajetória, a gente percebe que a senhora deixa marcas, né? Por onde passa. Mas, para uma pessoa especial, a senhora vai deixar muito mais. Queria que a senhora acompanhasse com a gente aqui no telão. Minha mãe, você é uma pessoa que dispensa apresentações. Mas eu posso aqui dar o meu testemunho como filho. E dizer que você é a melhor mãe que eu poderia ter. É um privilégio ter você, não somente como mãe, mas como melhor amiga, companheira, conselheira de todas as horas e em todos os momentos. Eu tenho muito orgulho de você como profissional, magistrada, professora, advogada. Mas também, como mulher, o papel que você desempenha na sociedade. E, sobretudo, como uma cidadã consciente que, durante toda a sua vida, lutou pela justiça e por uma sociedade melhor. E quanta coisa você conseguiu, né, mãe? É impressionante. Mas não bastasse tudo isso, eu ainda tenho uma oportunidade única que a vida me reservou. De poder trabalhar com você na advocacia. Juntos, né? Realizando, podendo construir coisas boas. Eu sou um privilegiado e Deus me abençoou. E o que eu posso dizer de tudo isso é um muito obrigado e que eu te amo muito. E ainda realizaremos muitas coisas, mãe. Um beijo no coração. Que depoimento. E nada me disse, viu? Vocês foram... Era uma surpresa. Era uma surpresa. Era uma surpresa. Que coisa linda, meu filho, disse. Realmente, fomos sempre muito companheiros, né? Eu não dei quantidade, mas eu dei qualidade de educação e de convivência, né? Eu criei um amigo, né? Isso. Fez a diferença, né? E também fez a diferença para nós aqui. Para todas nós. A sua participação no 3 em 1. Muito obrigada, ministra Eliana Calmon. Foi uma honra. Uma honra. A honra foi toda minha em contar essa história. E eu quero deixar uma mensagem seguinte. Eu não sou exemplo para ninguém. Pelo seguinte. O exemplo é você querer copiar e ser igual. Ninguém é igual a ninguém. O que eu quero deixar são algumas lições. Porque nas lições, a gente aprende a lição e vê se quer seguir aquela lição ou outra lição. As minhas lições, quase todas, deram certo. E por isso que eu conto as coisas, tenho prazer em contar, porque deu certo. A minha vida deu certo. Me meti em muitas dificuldades, mas também saí das dificuldades de uma forma extraordinária. Até o que não deu certo também deu certo e a trouxe onde a senhora chegou. É verdade. Parabéns pela história. Parabéns. A senhora é um exemplo, mas a senhora é inspiração. É isso. Muito obrigada, ministra. E claro, a gente agradece também a sua companhia aqui no 3 em 1. E claro, esperamos você no próximo Bate-Papo. A gente se encontra. Tchau. 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 Tchau.